Em Joinville, um projeto antigo foi retomado com força total. É o Parceria Verde que une iniciativa privada e poder público na manutenção de espaços como praças e canteiros. A repórter Tabata Porte passou em algum desses locais e mostra agora pra gente como isso tem feito diferença na passagem e na vida dos joinvilenses. Olha só que imagem bonita pra já começar essa reportagem. Vamos assistir. Elas estão por todo lado. São 82 praças, 8 parques e 365 jardins espalhados por Joinville. Mas quem vê pela primeira vez tudo assim, verde e florido, não imagina que anos atrás esses locais estavam praticamente abandonados. Pelas fotos, dá para perceber que os moradores da cidade tinham poucas opções de lazer ao ar livre. Brinquedos quebrados, academias sem manutenção e com mato alto. Alguns locais foram até vandalizados. Mas neste ano, isso começou a mudar. Com o projeto Parceria Verde, empresas adotam esses espaços para reforma e ficam responsáveis pela manutenção. Em troca, podem expor a marca no endereço. O parceiro vem, adota o espaço, a praça e junto com a equipe de parques e praças e com o meu gabinete, a gente redesenha aquele local, atendendo o que a comunidade quer naquele espaço, né? Se ela quer brinquedo, se ela quer academia, se ela quer mais flores, se ela quer banco. Quer dizer, a gente faz a muitas mãos uma revitalização. Dá só uma olhada no antes e depois da Praça Nereu Ramos, no centro da cidade. E o que dizer da Praça Tiradentes? E o Parque da Cidade? Veja só esse antes e depois. Bem diferente, não é? Com a revitalização das praças e parques, Joinville tem ganhado um novo visual. Mas, além do embelezamento, esse tipo de ação traz inúmeros benefícios para os moradores da cidade. Maravilhosa, muito boa. Tudo bem organizado, bem limpinho. Ficou até mais agradável o caminho aqui, eu adoro. Tá muito bem, cuidado, a praça tá bonita, as pessoas estão utilizando bastante. Tem as praças de esporte também, né? Que a pessoa pode se divertir se quiser. Tem pra todas as idades, na verdade, né? Eu faço todo dia, venho aqui, faço essa minha viajista aqui, pra cá pra manter, manutenção, né? Até o momento, foram investidos 1 milhão e 300 mil reais no projeto Parceria Verde. A gente consegue, dessa forma, fazer toda uma marketing pra empresa, uma agenda positiva, né? Uma contrapartida social, a qual muitas empresas buscam. E essa é uma forma bem interessante de a gente entregar lá na ponta pra sociedade. As famílias estão aproveitando mais esses espaços, né? Curtindo mais, nos ajudando a cuidar, né? Assim, estão virando guardiões desses espaços, porque entenderam que não é dinheiro da prefeitura ou de um empresário. É um presente pra elas. E também tem um empresário cada vez mais preocupado e querendo ajudar. Você fica feliz quando vem pra cá? Sim. Sim.